Ei, fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu trago o melhor leitor de músicas para Android, chequem lá essa cena, vamos ver. E, acontece que eu acabei encontrando este leitor muito bom na Play Store, de repente, o leitor é este, chama-se NYX, um leitor muito leve, vai funcionar perfeitamente, com um bom equalizador, uma boa interface, podemos clicar nesses pontos só para trocar o tema, colocar um tema Dark, em a Setting, Look, Feel, Light, Dark. Este leitor é muito bom, vai vos ajudar muito a escutar vossas músicas, a criar playlists, e podemos criar um loop para poder, como podem ver, em cima, vamos dar Play. Vamos dar Play nesta faixa que foi selecionada, como podemos ver, Pause, Play. Link na descrição do vídeo, podemos mudar também esta cor laranja, podemos alterar esta cor, clicando em definições, podemos alterar em Look, Feel. Yeah, podemos alterar, vamos colocar em Violeta. Mas, antes do vídeo, verifiquem se já se inscreveram aí, se inscrevem, e, vamos a essa cena. Corta lá.